Você vai fazer o concurso da Prefeitura de Ouro Branco? Precisa de orientação profissional para a parte de informática? Eu, professor Paulo França, trabalho com a parte de informática para concursos públicos há mais de 20 anos. Trabalho com as provas mais técnicas do país e hoje eu estou aqui para te ajudar especificamente nesse concurso. Na aula de hoje eu vou resolver com você questões da Banca Etos, que é a organizadora desse concurso, e traçar os pontos do edital da parte de informática. Então fique ligado que a partir de agora nós começamos com questões e vamos finalizar com análise e traçar as metas do edital dentro da parte de informática. Combinado, meu aluno? A partir de agora é sangue no zóio, pão de queijo na aveia, porque eu sou mineiro, vem comigo arrebentar no concurso da Prefeitura de Ouro Branco. Concurso Prefeitura de Ouro Branco Informática, professor Paulo França. Atenção, são 14 vagas distribuídas em cargos de nível médio e superior. Nossa, professor, mas o concurso vai ser muito concorrido. Why? Why você já sabe que eu sou mineiro, né? São 14 vagas. Você só precisa de uma vaga. Então você deixa as outras 13 vagas para as outras pessoas e fala, porque palavra tem poder, que uma vaga é sua. Remuneração desse concurso vai até R$ 4.392, dependendo do cargo que você escolher. Organizadora do concurso é a Etos Concursos Públicos. Data da prova prevista inicialmente está para o dia 7 de novembro de 2021, mas é claro que você vai acompanhar constantemente na página da organizadora, a Etos, possíveis modificações na data. Então, fique ligado que já temos a prova definida, mas você vai acompanhar constantemente. Informática para concursos públicos, meu aluno, é um calo no sapato de muita gente. Por quê? Simples, rápido e objetivo. Cai na prova o que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Essa banca, a Etos Concursos, ela gosta muito de atalhos de teclado. Despenca nas suas provas. Então, o que você vai já pegar como parâmetro para isso? Ela coloca assim, observe este botão. Aí aparece o botão bobão, que é o centralizar do Word. A pessoa centralizar, todo mundo sabe. Aí, o que ela pergunta? Observe este botão, assinale abaixo o atalho de teclado compatível com ele. Ou seja, põe o que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a essa aula sabe o que o botão centralizar faz, mas nem todo mundo sabe qual é o atalho de teclado compatível com ele. Já anota de uma vez, é o atalho de teclado Ctrl mais E. Ctrl E é a mesma coisa no Word que clicar no botão centralizar. Mas por que a banca faz isso, professor? Por um motivo simples. O objetivo é te eliminar do concurso. Você tem duas alternativas. A primeira, reclama disso. A segunda, se prepara bem para esses aspectos, chega na prova de informática organizada pela Etos e arrebenta literalmente na prova. Ou seja, preparação profissional. Na aula de hoje, como eu falei no início, eu vou resolver com você questões dessa banca para que você já comece a entender a característica que ela tem. E no final, eu vou bater com você os pontos desse edital, já para traçar as metas de estudo para você literalmente arrebentar na prova de informática. Combinado, meu aluno? Vou passar com você agora pela distribuição de cargos. Eu fiz aqui um esqueminha para você, para que você possa escolher para qual cargo você vai concorrer. E, em seguida, questões. E no final da nossa aula, a análise do edital de informática. Um outro detalhe importante é que o edital de informática tem os mesmos princípios, os mesmos conteúdos, tanto para os cargos em nível médio, quanto para os cargos em nível superior. Combinado? A partir de agora, sangue no zóio, pão de queijo na aveia, porque eu sou mineiro. Vem comigo. Cargos, vagas e escolaridade. É hora de definir para onde você vai. Se você escolher o cargo de fiscal municipal, são seis vagas e você precisa ter o nível médio completo, segundo grau completo. Caso você faça a opção para técnico em contabilidade, no concurso da Prefeitura de Ouro Branco, são três vagas e você precisa ter nível médio completo e o curso técnico profissionalizante na área. Ou seja, tem uma exigência específica. E se você for tentar para auditor fiscal tributário, são cinco vagas, é o cargo com maior remuneração e você precisa ter nível superior completo. Agora, você precisa parar, respirar fundo e analisar qual é o cargo que você vai concorrer de acordo com as suas condições nesse momento. Nível médio completo, nível médio mais curso técnico profissionalizante ou nível superior. Vamos para as questões, então, já para você entender a banca Etos Concursos? Vamos lá. A primeira questão que eu separei para você caiu no concurso da Prefeitura de Cajate, em São Paulo. Item número um. Qual a função do atalho de teclado control mais ESC? Se tem uma coisa que você não pode reclamar é que você não sabia o que ia acontecer na prova da Etos Concursos. Você pode reclamar que o tio Paulo é feio, você pode reclamar, por exemplo, que você não gostou da aula, mas uma coisa você não pode falar, que você não sabia o que ia acontecer nessa prova. Esta banca adora, literalmente, colocar questões de atalho de teclado. Essa foi mais uma. Vamos resolver? Vem comigo. Qual a função do atalho de teclado control ESC? Fechar todas as janelas abertas? Fechar apenas a janela ativa? Mostrar todas as janelas ao mesmo tempo? Mostrar o menu iniciar do sistema? Ou mostrar o consumo de memória do sistema? Meu aluno, é o que eu falo. A prova de informática coloca o que você sabe de um jeito que você não está habituado a responder. Você quer abrir o botão iniciar? O que você faz? Você dá um clique no botão iniciar. Não é isso? Uma outra alternativa. Dá uma olhada aí no seu teclado se você estiver assistindo a aula pelo computador. Tem uma tecla do lado da barra de espaço que tem o símbolo do programa Windows. Esta tecla nós chamamos de WinKey ou simplesmente tecla Windows. Existem três maneiras para abrir o botão iniciar basicamente. Três maneiras básicas. Clica no iniciar, aperta a tecla WinKey ou utiliza o atalho de teclado control ESC. A ETS Concurso não é boba não. Ela sabe que você usa isso, sabe que você conhece essa tecla, mas ela sabe que nem todo mundo conhece o atalho de teclado compatível com essa função, que é o atalho control ESC. Então, você vai cravar para mim, ETS Concurso, Prefeitura de Cajate e São Paulo, crava para mim. A resposta correta é a letra D de dado, mostrar o menu iniciar do sistema. Ou você clica aqui, ou usa a tecla Windows, ou o menos conhecido. Control ESC vai executar essa função, crava para o tio Paulo letra D de dado. Ou seja, isso é preparação profissional para concurso público. Você estuda a teoria e entende as características daquela banca na hora da aplicação da prova. É fundamental que a sua preparação seja profissional e focada na organizadora do concurso. Nem respira. Solta esse seu WhatsApp aí agora e presta atenção no tio Paulo. Vem comigo. Questão número dois, ETS Concurso, Prefeitura de Diamantina. Vamos lá. Quando desligamos o computador, o que acontece com os dados que estão armazenados na memória RAM? Professor, oi, o que é memória? Memórias são dispositivos de armazenamento de dados. Memória serve para guardar dados. A memória do computador, basicamente, ela é dividida em duas partes. A memória auxiliar. Essa memória auxiliar também pode ser chamada de secundária ou massa. O que representa essa memória auxiliar, secundária ou massa? Representa o HD, o pendrive, o CD, o cartão de memória, o lugar que você guarda as informações. Memória auxiliar, secundária ou massa e também a segunda parte, a memória principal. A memória principal, no dia da prova, também pode ser chamada de memória primária ou de execução. Então, a memória do computador, ela é dividida em duas partes. Memória auxiliar, que é representada pelo HD, pendrive e CD e memória principal. Essa memória principal é subdividida em duas partes. Memória RAM e memória ROM. Quer dizer, essa pergunta que é feita na prova é sobre a memória RAM, parte integrante da memória principal. Então, vamos lá? Então, quando os dados são armazenados na memória RAM, o que acontece? São enviados para o HD automaticamente? Não. O HD faz parte da memória auxiliar. O HD não faz isso. B. Ficam armazenados no sistema operacional? Não. O sistema operacional Windows, por exemplo, ele está lá no HD. Nada a ver. C. São perdidos, pois a memória só armazena os dados enquanto o computador está ligado. Dica de prova para você, meu aluno. A memória RAM é uma memória volátil. O que significa memória volátil? É aquela que guarda os dados apenas quando o computador está ligado. Enquanto você está trabalhando, o computador está ligado, ela está guardando os dados. Quando você desligar o seu computador, ela descarta o conteúdo automaticamente. É o que nós chamamos de memória volátil. Memória não volátil é aquela que mantém os dados mesmo com a máquina desligada. Memória volátil, que é o caso da memória RAM, é aquela que elimina o seu conteúdo a partir do momento que você desliga o computador. Se ligou? Vem comigo. Então, já crava para o tio Paulo. A memória RAM são perdidos, os dados são perdidos, pois a memória só armazena os dados enquanto o computador estiver ligado. Grava para mim aí, marca para mim. etos concursos, questão número 2, resposta correta, letra C de casa. Olha o que está falando a letra D. Os dados são gravados na nuvem. Não, nuvem é o Google Drive, o Dropbox, Amazon Cloud Drive, tem nada a ver com a memória RAM. E letra E, os dados são enviados para a memória ROM. Memória ROM são chips de computador que vêm com instruções gravadas de fábrica. e, necessariamente, é diferente da memória RAM, porque a memória ROM, ela mantém os dados quando você desliga a máquina. A memória RAM, não. Ela elimina os dados. Etos concursos, prefeitura de Diamantina, questão número 2, resposta correta, letra C de casa. Nem respira, vamos que vamos. Etos concursos públicos, prefeitura de Diamantina. É um exemplo de periférico misto de entrada e saída. O que são periféricos? Periféricos são dispositivos de entrada e ou saída de dados no sistema. O computador é uma máquina bem burrinha, tá? Funciona num sistema muito fixo de entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Ele só funciona desse jeito. Existem equipamentos que são associados à entrada e existem equipamentos que são associados à saída. Os equipamentos que têm função de entrada, de saída ou até mesmo as duas coisas juntas são chamados de periféricos. Então, você tem periférico de entrada, periférico de saída e periférico de dupla função, que também é chamado de periférico misto. Beleza? Vamos lá. O mouse é um periférico de entrada, de saída ou misto, de dupla função? O mouse é apenas um periférico de entrada e aqui está pedindo um de dupla função. Impressora é um periférico de entrada, de saída ou de dupla função? Impressora é periférico de saída, ou seja, necessariamente, a impressora envia os dados para o papel. Agora, analisa bem o que eu vou falar. Se aqui na prova coloca impressora multifuncional, aí sim seria um periférico misto de entrada e saída de dados. Só que aqui está falando só impressora. Só impressora é periférico de saída. Beleza? Scanner. Scanner vai capturar uma imagem para o seu computador, consequentemente, é um periférico de entrada. Monitor. Vamos pular a letra D. Monitor é um periférico de entrada, de saída ou de dupla função. Atenção igualzinho com a impressora. A impressora sozinha é de saída. A impressora multifuncional é de entrada e saída de dados. Monitor sozinho é de saída. Agora, se a prova colocar que o monitor é aquele com tecnologia touchscreen, aquele que você toca na tela como está acontecendo aqui comigo, aí seria de entrada e saída de dados. Monitor sozinho, periférico de saída. Monitor com tecnologia touchscreen, entrada e saída de dados. Está aqui a resposta. Modem. Modem é aquele equipamento que você vai usar para conectar o seu computador para ter acesso à internet. E o modem pode receber dados e pode enviar dados. Consequentemente, o modem é um periférico de entrada e saída de dados descrito como um periférico misto. Não se esqueça, o computador funciona no esquema bem tradicional. Ele só faz uma coisa. Entrada de dados, processamento de dados e saída de dados. Os equipamentos que são associados à entrada e à saída são chamados de periféricos. Então, você vai ter periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de dupla função. Muito ligado na pegadinha da letra B e da letra E que eu apresentei para você, viu? Etos Concursos Públicos Prefeitura de Diamantina, questão número 3. Resposta correta é a letra D de dado. Percebeu? Ou seja, a banca tem as suas características, tem os seus macetes, tem os seus princípios na hora de solicitar as suas questões. Gostou dessas dicas que eu estou te dando? Então, fica ligado que vem mais pela frente. Na minha preparação para o concurso da Prefeitura de Ouro Branco é assim, teoria completa, a que você precisa para arrebentar na prova e, é claro, trabalhar a execução de questões. Porque tem dois fatores que são diferentes. Um é aprender a matéria. Isso é uma coisa. E o outro é aprender a fazer a prova. Quando você junta essas duas coisas, o que dá? Aprovação em concurso público. Vem comigo. Questão número 4. Etos Concursos Públicos Prefeitura de Cajati, em São Paulo. No Windows Office Word, olha bem, Windows Office Word, quando queremos imprimir várias etiquetas com endereços diferentes em cada uma delas, qual a opção do programa que devemos utilizar? Verificar ortografia, cabeçalho, WordArt, equação ou mala direta? Meu aluno, o que é mala direta? Mala direta é bem simples. É quando você relaciona um documento padrão com um banco de dados. Eu vou relacionar essas duas informações. Sabe aquelas cartinhas que você recebe na sua casa no final do ano? Oi, fulano, você é um cliente especial. Compre aqui, 3D sem juros, sem entrada, pelo amor de Deus. ou seja, sabe aquelas cartinhas? Beleza, aquilo ali é mala direta. Você vai utilizar um documento padrão, uma cartinha que é igual para todo mundo e cruzar esses dados com um banco de dados indicado pelo usuário. Esse documento padrão pode ser uma cartinha ou um conjunto de etiquetas. Aí, na hora que você mandar imprimir, vai sair uma etiqueta ou uma cartinha para cada nome e endereço que tiver cadastrado no seu banco de dados. Assim, você tem todo o banco de dados automaticamente vinculado. Ou uma cartinha, igual aquela que você recebe no final do ano, ou um conjunto de etiquetas. Ou seja, a resposta da questão é mala direta. É quando você associa um documento padrão, que pode ser, inclusive, em formato de etiqueta com um banco de dados relacionado pelo usuário. Crava para mim. Etos, concursos públicos, Prefeitura de Cajatim, São Paulo. A resposta correta é a letra E. Professor, uma pergunta. O que é o WordArt? O WordArt é você pegar um texto, por exemplo, está aqui o meu nome, Paulo, e atribuir a esse texto um padrão artístico. Ou seja, colocar isso aqui com sombreamento, com letras garrafais, colocar o texto com uma cara de figura. Isso é o WordArt. Resposta correta desta questão é a letra E. Vamos que vamos. Agora, vamos analisar o edital de informática. E essa análise que eu vou fazer aqui serve para os cargos de nível médio e também para os cargos de nível superior. Atenção. A partir de agora, nós vamos traçar as nossas metas de estudo e você tem que direcionar o que você vai fazer. Item número 1. Conceitos e fundamentos básicos. Isso tem a ver, sabe com o que, meu aluno? Com isso aqui, com a matéria de periféricos, dispositivos de entrada, dispositivos de saída, dispositivos de dupla função. tem a ver com a parte de memória também. Princípios básicos da informática. Beleza? Item número 2. Conhecimentos e utilização de principais softwares utilitários. Compactadores, chat, clientes de e-mail, reprodutores de vídeo, visualizadores de imagem e antivírus. Atenção, porque a parte de segurança da informação é citada em vários pontos do edital da Prefeitura de Ouro Branco. É citado ali no número 2 com o antivírus. é citado em backups de arquivos. Atenção. E é citada também no item número 14. Segurança na internet, vírus de computadores, spyware, malware, phishing, entre outros. Agora eu quero chamar a sua atenção para um detalhe importante. Item número 4. Backup de arquivos. Se você for para a prova para a Prefeitura de Ouro Branco. Assim, a backup é tranquilo, backup é cópia. Sabe o que vai acontecer? Olha para o tio. Vai dar ruim. Você tem que estudar backup completo, incremental, diferencial, backup cópia, backup diário, backup quente, backup frio. Não adianta saber só o que é backup. O edital é claro. Ele fala backup. Então tem que saber o que é backup, formas de compactação, tipos de backup. Quais são os tipos básicos de backup? Completo, incremental, diferencial, cópia e diária. Formas de backup. Quais são as formas básicas de backup? Forma de backup quente e forma de backup fria. Tem que estudar de forma profissional e fazendo análise criteriosa do edital. Se não, vai dar ruim. Vem comigo. Confere comigo o item número 5. Tem muito a ver com o item número 1. Conceitos básicos de hardware, placa-mãe, memórias, discos de armazenamento, periféricos de computador aqui embaixo e assim sucessivamente. O item número 1, o item número 5 e o item número 6 são extremamente relacionados. Tem a ver, por exemplo, com as questões número 3 e número 2 que nós fizemos. Então, fique ligado. Item número 7. Ambientes operacionais. Fundamental. Você precisa estudar para a prova da Prefeitura de Ouro Branco o Windows XP e o Windows 7. não cai na prova o Windows 8 e muito menos o Windows 10. A inicial, os parâmetros iniciais do edital de Ouro Branco apresentam para nós o Windows XP e o Windows 7. Atenção para não confundir o edital que este é o item 7. O item 8 já é outra coisa e não é a versão do Windows, tá? Fica ligado. O que cai na prova é o Windows XP e o Windows 7 inicialmente. Item número 8. conceitos básicos sobre Linux e software livre. Vamos estudar a matéria de Linux. Quer dizer, tem dois sistemas operacionais na Prefeitura de Ouro Branco. O Linux e o Windows. Lembrando que o Windows na versão XP e no Windows 7. O que nós estamos fazendo? Nós estamos traçando a meta de estudo e como fazer isso para a Prefeitura de Ouro Branco. Dá uma olhada no item número 9. Utilização de editores de texto pacote Office. A gente vai ter que usar o Word necessariamente do pacote Office e do pacote LibreOffice o Writer. Editor de texto cai em dois na prova de Ouro Branco. O Word e Writer. Agora para tudo. Pelas questões você já viu que a banca gosta muito de atalho de teclado. Não é? Então vou te dar uma dica top agora. Não tem dois editores de texto na prova? Atenção. Os atalhos de teclado do Word são baseados no português. Ou seja, quando você for pensar em atalho de teclado do Word é português. Ctrl N de negrito, Ctrl I de itálico e Ctrl S de sublinhado. Não é isso, meu aluno? Agora, quando você for pensar no LibreOffice Writer os atalhos são em inglês. Como é que escreve negrito em inglês? Negrito em inglês é bold. Então o atalho de teclado para negrito dentro do Writer é Ctrl B de bola, enquanto no Word é o atalho Ctrl N. Como é que escreve sublinhar em inglês? Sublinhar em inglês é underline. Então, enquanto no Word o atalho de teclado para sublinhar é Ctrl S, no Writer o atalho de teclado para sublinhar é Ctrl U. Eu trato desses aspectos no meu curso para a Prefeitura de Ouro Branco? Com certeza, mas já estou adiantando para você te dando a dica. Falou no Word, pensa no português. Falou no Writer, pensa no inglês. Vem comigo. Confere comigo agora o item número 10 do edital. Utilização de editores de texto, utilização de editores de planilhas. Editores de planilhas no concurso de Ouro Branco tem dois. Olha só. Microsoft Excel e LibreOffice Calc. Nessa etapa aqui a gente vai ter que estudar muito os princípios matemáticos, vai ter que estudar as fórmulas, as funções, principalmente as funções. Função soma, mínimo, máximo, hoje, agora, soma-si, conte-si, ou seja, precisamos tratar do Excel e também do LibreOffice Calc. A prova de Ouro Branco de Boba não tem nada. Editor de texto coloca dois e editor de planilha também dois, vem com Excel e vem com Calc. Atenção com as fórmulas matemáticas e com as funções, tanto no Excel quanto no Calc. Dá uma olhada no item número 11, PowerPoint, apresentações, a gente vai estudar isso também. Item número 12, configuração e utilização do e-mail no Microsoft Outlook. Cuidado para não confundir Outlook Express com Microsoft Outlook. São programas com a mesma função, mas necessariamente o Microsoft Outlook tem mais recursos e um detalhe importante, o Outlook Express é vinculado ao Windows, o Windows XP, por exemplo, né? E o Microsoft Outlook é vinculado ao pacote Office. Então, são diferenças relevantes, você descarta o Outlook Express para a sua prova e foca no Microsoft Outlook. Item número 13, conceitos e tecnologias relacionadas à internet e intranet. Sabe o que é isso aqui, meu aluno? Isso é matéria de rede. Busca, pesquisa web, mecanismos de busca, navegadores de internet, crava aí para mim, Internet Explorer, Mozilla Firefox e Google Chrome. Ali não está dizendo conceitos, tecnologias, ferramentas associadas à internet e intranet? Isso é matéria de rede. A gente vai ter que estudar também protocolos, TCPIP, HTTP, FTP, protocolos são normas ou regras aplicadas em um ambiente de rede. Nós vamos estudar esses aspectos para que a E dos concursos públicos não te pegue de surpresa. ou seja, preparação profissional. Vem comigo. Próximo item agora, segurança na internet. Vírus de computador, spyware, malware. Esse item número 14 também é relacionado ao item número 4 e também é citado lá no item número 2. Olha como é que o edital acaba puxando. Uma coisa acaba puxando a outra. E o item número 15 também tem a ver com o item número 13, que é a transferência de arquivos na internet através, por exemplo, do sistema de e-mail, a da abertura de páginas e assim sucessivamente. Caso você vá fazer o concurso da Prefeitura de Ouro Branco, escolha o cargo, nível médio ou nível superior, mas os editais são os mesmos dentro da parte de informática. Cinco questões e cinco questões decisivas dentro do concurso da Prefeitura de Ouro Branco. Gostou das minhas dicas? Quer ser meu aluno nesse concurso? Então entra na minha página www.paulofrancaconcursos.com.br Aproveita, me segue nas redes sociais, faça sua inscrição lá no meu canal do YouTube. E se você tiver alguma dúvida sobre o meu produto para a Prefeitura de Ouro Branco, entre em contato por meio do WhatsApp com a minha equipe de atendimento. Você vai falar com a Malu e com a Thaís. Então, meu aluno, a hora é essa, o momento é já para iniciar a sua preparação rumo à aprovação no concurso da Prefeitura de Ouro Branco. A matéria de informática ela não é complicada, mas ela tem que ser tratada de forma profissional. E lembra, são cinco questões decisivas no concurso, porque a maioria vai para a prova sim. Ah, eu mexo no computador, então eu vou fazer a questão. Aí chega lá, tem um monte de atalho de teclado, funções do Excel, princípios de segurança, aí lascou. Isto não com você, que a partir de agora você já é meu aluno. Combinado? Um abraço, fiquem com Deus e bons estudos. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.